E salve, salve família! Antes do vídeo tá começando, galera, queria que vocês se inscrevessem no canal e estralasse o dedo nesse like, galera, e manos, ativem as notificações, porque sem elas, vocês não recebem meus vídeos todos os dias, a todos os momentos, beleza? Tamo junto, moçada! Se já se inscreveu, ativou a notificação e clicou no like, bora pro vídeo, família, que o bagulho é uma bomba, tiozão! E salve, salve, rapaziada! Beleza, tranquilidade? Como é que vocês estão, galera? Tranquilos, suaves e marotos, rapaziada, espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem, galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo maroto de Forza Horizon 3, mano! Isso mesmo, galera! Hoje estou aqui com a Ferrari 458 do jogador de futebol Neymar, que todos vocês conhecem, né? Se não conhece, meu Deus, é meio que impossível alguém que não conhece o Neymar. É o seguinte, galera, a Ferrari 458 dele é a Spyder, tá? Essa daqui que eu estou usando é a Speciale, porque a Spyder não tem no Forza. O carro está totalmente original, né? Vamos dar uma acelerada, fazer um top speed e trocar uma ideia, ver a dirigibilidade do carro, ver como que ele funciona. Vou hoje no câmbio borboleta, porque ela não é manual, ela é no borboleta, beleza? Então vamos que vamos pro vídeo, que o bagulho é uma bomba, tiozão, cê é louco! Vamos que vamos então, rapaziada! Galera, é o seguinte, eu vou dar um rolezão com essa Ferrari aqui, diferente hoje, tá? Vou fazer um rolê diferente. Mas vamos mudar uma sentida na dirigibilidade dela, vamos dar umas aceleradas fortes nela, tá ligado, rapaziada? Vamos ver qual é que é desse carro aqui, se esse carro é bom, se esse carro puxa, qual que é a velocidade máxima que ela pega, beleza? Vou fazer uma incursão aqui em primeira pessoa pra gente dar uma curtida, tá ligado? Vou dar um bisu na paisagem, dar um bisu no visual. Eu sei que vocês gostam também da câmera de primeira pessoa, então nós vamos fazer um rolezão em primeira pessoa com ela primeiro, tá ligado? Aí quando eu chegar lá no deserto, eu vou falar pra vocês o que eu achei da dirigibilidade dela, se eu curti, se ele é um carro macio de dirigir, se é um carro gostoso de dirigir aqui no Forza. E depois nós vamos fazer o top speed dele, beleza, rapaziada? Então, mano, vamos que vamos que o bagulho é uma bomba, beleza, galera? Vamos acelerar a máquina. Então, mano, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então isso é muito, mas muito bacana Nesse carro também Então uma coisa que eu gostei nele Um ponto positivo É a dirigibilidade Achei sensacional Não sei como é na vida real Ô mano, aí você tá me tirando, hein? Cara de Hilux ali Tá ligado? O jogo é pra cima de mim Uma coisa legal nela A dirigibilidade, tá ligado? Eu não sei como é na vida real Deve ser parecido Porque esse jogo tem aspectos De simulador, né? Então deve ser bem parecido É, galera O ronco dela é incrível Tá ligado? A dirigibilidade dela Já disse que é muito boa A resposta, ó O carro tem, ó Que você tem, ó Você chama a marcha Ela vem, ó Você pisa no acelerador Ela vem Você freia, ó Ela freia Você puxa, ó Ela vai, tá vendo? Ó A braba vai, galera Olha como que ela vai, ó Mano, anda demais Simplesmente incrível, galera Tá ligado? Muito, mas muito bacana Essa parada Aqui nas Ferraris No Forza Horizon 3 Então Eu não sei outras Ferraris Deixem aqui nos comentários Se vocês querem que eu traga Outras Ferraris Deixem nos comentários também Carros de jogadores Que vocês querem que eu traga Famosos cantores É... Youtubers Qualquer coisa Além dos rachas Que eu trago com a rapaziada Eu posso estar trazendo um vídeo assim Tá ligado? Pra gente curtir Mais o carro Entendeu? Eu não sei se vocês vão gostar Desse formato de vídeo Que eu estou trazendo Mas esse formato de vídeo De repente curtir o ronco Curtir o carro Entendeu? E curtir o veículo Como um todo E sentir a sensação De pilotar uma máquina Dessa aqui no G27 Tá bom, rapaziada? Agora eu vou parar Aqui no meu posto de gasolina Pra abastecer, né? A danada aqui, né? Rapaziada Aqui, mano Foi muito corre aqui Então a gente precisa Abastecer ela Galera, se você curtiu Explode o like Pra fortalecer Eu espero que você tenha gostado Mano Mano, mostra esse vídeo Pros seus amigos Se inscreve no canal Se não for inscrito Ative as notificações também Se não estiver ativado Pra fortalecer Beleza? Tamo junto, galera É nóis Fiquem com Deus Valeu, falou E até a próxima Tamo junto, moçada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau